Olá, meu nome é Anne Oliveira, eu sou artista da dança e vim aqui trazer para você uma indicação de um rolê cultural no Rio de Janeiro totalmente gratuito. Esse lugar é o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica localizado no centro da cidade, de super fácil acesso. Essa exposição que eu visitei é uma exposição internacional que vai ficar no Centro Cultural até o dia 21 de maio. O nome da exposição é Drift. Essa primeira sala aqui, ela já causa um impacto bem legal, porque todas essas bolinhas de luz são feitas com dentes de leão. Então, depois eles mostram dentro da exposição todo o processo pelo qual eles passam para fazer isso, e aí eu mostrei um vídeo bem de pertinho para vocês tentarem entender como é. Bom, a exposição, como eu disse, é totalmente gratuita, e para conseguir um ingresso para ela, basta entrar no site do Centro Cultural Banco do Brasil. Dá para aproveitar para, no mesmo dia que você for para o Centro Cultural, você também procurar as outras exposições. Tem várias exposições gratuitas e também tem algumas atividades pagas em valores super acessíveis, também com a possibilidade de meia entrada. Então, só para lembrar tudo isso, você pode encontrar lá no site do Centro Cultural Banco do Brasil. Tem a programação completa e retirada de ingressos também é por lá.